Chão 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 Especial, um rei da afinação A língua do divino O maior tipo fez dele um campeão Pois sempre sobrevio, o samba conta histórias Não só de livros, mas que vivem na memória O povo aplaude, é identidade Milópolis abraça a igualdade É o campeão dos campeões Pelo legado, raça e amor Seja na paz, seja na dor Na ilha interna, beija a flor É o campeão dos campeões Pelo legado, raça e amor Seja na paz, seja na dor Na ilha interna, beija a flor O chão foi a senhora cabeça Nasceu pra fazer diferença Desde menino demonstrava suas qualidades Em seu ouvido dá certeza de ancestralidade No escuro e sincretismo do Brasil Quis mostrar a tolerância pra essa pátria ser gentil Lá e lá vem ele Dê o som dos seus sabores Dê o som dos seus sabores Dê o som dos beijadores Dê a voz do povo preto O quinto é visceral Baila o quinto é visceral Baila o vindo do carnaval Quem me apercebia Que sua força Tinha de alma a mais O sol que a cerca mostra Toda escondida Crescendo os roxas Homens, amizados, os santos Vem todos os sambas O corpo, justiça Caô, cálice de chão Eba, aleluia Caô, cálice de chão Eba, aleluia Muito musical Especial um rei da filação Ali no longepino Como a Eudito fez dele um campeão Pois sempre soube que o samba Contra histórias Não só de ritos Mas que vivem na memória O povo aplaude É identidade E logo lhes abraça a igualdade É o campeão dos campeões Pelo legado Raça e amor Seja na paz Seja na dor Marileteiro beija-flor É o campeão dos campeões Pelo legado Pelo legado Raça e amor Seja na paz Seja na dor Marileteiro beija-flor Chão do E a estrela cabeça Nasceu Para fazer diferença Desde o mínimo Deu mostrar as suas qualidades Tem seu olho Então dá certeza Deu seu qualidade Pastor Amém Por favor Obrigado.